Olá, eu sou o professor Joselias. Chegamos na aula número 31 do nosso curso de probabilidade. Hoje vamos fazer um exercício de eventos independentes. Vamos à aula de hoje. Na aula de hoje vamos fazer este exercício, um exercício de eventos independentes. Diz assim o enunciado, sejam A e B dois eventos independentes, com a probabilidade de A igual a 0,25 e a probabilidade de B igual a 0,4. A probabilidade de que apenas um deles ocorra é... Vamos à solução? Vamos lá. Retornando para a solução. Eu tenho dois eventos, A e B. Esses dois eventos são ditos independentes, com a probabilidade de A igual a 0,25 e a probabilidade de B igual a 0,4. Olha, quando o enunciado fala que os eventos são independentes, você já recorre à definição. Lembra que, na nossa imagem, dois eventos são independentes se a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. Se a probabilidade da interseção fatora como sendo o produto delas. Então, já que eles dizem que são independentes, aqui no cantinho, eu vou escrever o seguinte, para ficar bem claro, aqui no cantinho, A e B. A e B, esses dois eventos, eles são... São independentes. Então, nesse caso, você já vem e escreve o conceito. Se são independentes, a probabilidade de A interseção B vai ser igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B, já que eles são independentes. E aí, rapidamente, você já calcula isto. Bem, quem vai ser a probabilidade de A interseção B? A probabilidade de A interseção B será igual a... A probabilidade de A é igual a 0,25 vezes a probabilidade de B é 0,4. Logo, esta probabilidade de A interseção B será igual a 0,25 vezes 0,4. Isto aqui vai dar 0,10. 0,10. Portanto, já sabemos qual é o valor da probabilidade da interseção desses dois eventos que são independentes. Agora, você vê na figura. Eu vou fazer o seguinte. Nesse diagrama de Venn, esse conjunto do lado esquerdo vai representar o A. Do lado direito vai representar o B. E eu acabei de achar que a interseção tem como probabilidade 0,10. Então, aqui no meio, você sabe que esta probabilidade é igual a 0,10. Aí, diz o seguinte, olha. A probabilidade do evento A é 0,25. Então, eu já sei que de A interseção B é 0,10. Quanto vai ser apenas do A? Aí, você vai subtrair. 0,25 menos 0,10. Portanto, aqui, somente do A, fica 0,25 menos 0,10. Isto vai dar 0,15. E agora, qual é a probabilidade do lado direito? Do lado direito é somente o B. Somente o B será o 0,4 menos 0,10. 0,4 é 0,40. Menos 0,10, 0,40 menos 0,10 vai dar 0,30. A pergunta foi, a probabilidade de que apenas um deles ocorra, apenas um deles ocorra, vai estar somente em A, que é esta parte, ou somente o B. Somente o B é esta parte. Vai ser somente o A ou somente o B. Só para representar, para ficar claro que, se você está entendendo, esta parte aqui é somente o A, que é o A menos o B. Isto é A menos B. E esta parte aqui é somente o B, que é B menos o A. Estes dois eventos, eles são disjuntos. São disjuntos. A probabilidade de que apenas um deles ocorra será o seguinte. A probabilidade de que apenas um deles ocorra seria ocorrer somente o A, que é o A menos B. Ou o outro lado. Ocorre somente o B, que vai ser o B menos o A. Esta é a probabilidade de que apenas um deles ocorra. Como estes dois eventos, eles são disjuntos? Eles são disjuntos. Ou mutuamente exclusivos. Ou mutuamente excludentes. E a probabilidade da união de eventos disjuntos, ou eventos mutuamente exclusivos, é a soma das probabilidades. Então, é a probabilidade de ocorrer somente o A, mais a probabilidade de ocorrer somente o B. E aí você some isso aqui. Somente o A é 0,15. Mas somente o B é 0,30. Então, a probabilidade de ocorrer exatamente um deles, apenas um deles, é 0,15 mais 0,30. É 0,45. Esta é a probabilidade. 0,45. Vamos marcar como alternativa correta. A alternativa com a letra D de dado. Letra D de dado. Letra D de dado. É evidente que esta questão você resolve com uma velocidade muito grande. Basta observar aqui do lado esquerdo, é 0,25 menos 0,10. Do lado direito, é 0,40 menos 0,10. E aí somar aquelas partes que estão sombriadas. Letra D de dado. Eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades, e te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá. e eu espero que você tenha acompanhado. Obrigado e até lá. e aí e aí Obrigado.